E aí galera do Tecle trazendo um comparativo aí que muita gente queria ver, que é o comparativo do LG K10 de 2016 para o LG K10 de 2017. Está aí através do mycelular.com.br, a gente está trazendo esse comparativo para você entender. Pelo preço, você já vê que a diferença é grande. O LG K10, o preço dele que estava no ano passado perto dos mil reais, já está nos 656. Um preço bastante interessante para um smartphone dessa configuração. O novo, claro, bem mais caro, praticamente o dobro desse preço aí, está na faixa dos mil e duzentos reais. Mas será que vale a pena? Vamos ver isso agora no comparativo entre um e outro. Vantagens, segundo o mycelular aí de um para o outro, é que o LG K10 2017 é um octa-core rodando a 4 núcleos a 1.5 GHz e outros 4 a 1 GHz. Tecnicamente, ele teria vantagem diante do LG K10 do ano passado, que está 4 núcleos rodando a 1.1 GHz e outros 4 a 1.0 GHz. Ambos têm a plataforma aí de 64 bits. O do ano passado tem 1 GB de RAM e a desse ano tem 2 GB de RAM. Isso é uma vantagem, sim, no processamento para o LG K10 2017. O 2017 tem versões de 16 GB e versão de 32 GB. Claro que se você comprar, prefira a de 32 GB, porque ele tem 22 GB disponível para o usuário, enquanto que o K10 do ano passado só tinha a versão de 16 GB e deixava 10 GB disponível para o usuário. O cartão, para você ampliar do K10 2017, é de 256 GB. Olha só, pode pôr um cartão até, enquanto o outro 32 GB. E assim vai, ele é mais leve, ele tem 8mm, é mais fino, ele tem HDR na foto, para a câmera principal, já vem com o Android 7.0 instalado. E outra diferença também entre eles é que o LG K10 2017 tem o sensor de impressão digital atrás, e o LG K10 2016 não tem. Então, se para você o sensor de impressão digital faz diferença, vai de 2017, se não, fica com o mais barato. Para alguns isso faz diferença, para outros nem tanto. Tem bateria maior de 2700, o site da LG traz 2800 mAh, mas realmente maior do que a do ano passado. Ele é 4G, com maior velocidade, diante do 4G do ano passado. Tem bússola, tem redutor de ruído de gravação e também tem o Bluetooth 4.1, a 2DP, diante do 4.0 Bluetooth do K10 do ano passado. Outras vantagens, para o K10 do ano passado, para esse, são outras vantagens aí. A vantagem no caso do K10 do ano passado, para o K10 desse ano, eles diminuíram a câmera frontal, a resolução ficou para 5 megapixels, enquanto o ano passado era 8. A resolução de tela do K10 do ano passado era melhor do que a do atual, e ele tinha TV digital e a versão desse ano não tem TV digital. Então, está aí, se você gosta de TV digital, fica com o K10 do ano passado. Se você gosta de uma tela com melhor definição, K10 do ano passado. E se você gosta de fazer selfies com melhor definição, K10 de 2016. O restante, eles têm itens em comum, são tela TFT, tecnologia TFT, 5.3 polegadas de tela, tem flash LED na câmera traseira e zoom digital na câmera principal. Ambos são dual-seam stand-by, com dois chips. As fotos, no caso, ambos têm câmera traseira de 13 megapixels, ambos gravam em Full HD, tem flash LED e abertura de 2.2. Então, nisso, os smartphones não mudaram. Com relação a foto, imagem, eles praticamente são idênticos do ano passado, para esse ano. Então, se o teu negócio é fotografia, vai de K10 que você vai ficar melhor, vamos dizer assim. Vai pagar menos e vai ter praticamente o mesmo equipamento, com a diferença do HDR na câmera principal, que o K10 não suporta. O restante, o K10 é até superior com relação à câmera frontal, que tem 8 megapixels, com relação também à definição de tela, como já foi dito. Ambos têm FM com RDS e a diferença é que o ano passado tinha TV digital e esse ano também não tem. Então, ele ficou bastante equilibrado, o equipamento, os dois são muito semelhantes, com poucas diferenças, só mesmo na questão da bateria, resolução de tela e TV digital. O do ano passado para esse ano, só a bússola que foi incluída aqui, como sensores, mas os sensores são semelhantes. E as cores dos equipamentos também são as mesmas, você tem para a opção branco, dourado e azul. Os dois também têm o vidro curvo, tela 2D, tem um notch code também, que você clica duas vezes na tela para ligar e desligar, isso é bacana. O flash selfie na câmera do K10 tem flash selfie. Nessa versão nova não tem o flash selfie. Então, para você ver que o K10 do ano passado, em alguns aspectos, ele é melhor do que o LG K10 desse ano, principalmente com relação à fotografia, ele é melhor a bateria, só que é o diferencial desse novo smartphone de 2017, praticamente. E, claro, o sistema operacional atualizado já vem com o Nougat 7.0. Para a diferença de preço ser tão grande de um para o outro, olha, sinceramente, a opinião do Tecle iria de K10 2016. Não faria esse upgrade, porque a tela está do mesmo tamanho e perdeu definição. Ele tem 1 GB de RAM a mais, mas olha, o desempenho do K10 é muito bom, do 2016 é muito bom, tem TV digital, você tem, apesar de ter uma resolução de tela melhor, claro, você vai ter uma autonomia de bateria um pouco menor no K10 de 2016 do que do outro. Só que aí você também tem menos memória disponível. Ah, mas aí eu tenho um cartão que eu posso colocar? Beleza. Então, o bolso cabe, o K10 do ano passado, você vai pegar um ótimo smartphone e vai ficar com ele aí pelo menos uns dois anos, bem feliz. Não precisa fazer upgrade para o 2017, na minha opinião. Só se você não tiver um smartphone e quer já migrar, olha, mesmo assim, com relação à câmera, o LG K10 2016 é superior ao de 2017, ok? Essa é a opinião do Tecle, você pode dizer que acha algo diferente do que eu também acho, então coloque aí suas opiniões. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, deixem aí suas opiniões para a gente poder continuar aprendendo juntos. Abraço a todos e até lá. 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 Tchau.